Hoje eu senti o mundo sobre os meus ombros Preciso relaxar, pra pressão baixar Hoje eu senti o mundo sobre os meus ombros Preciso relaxar, pra pressão baixar Na disciplina tamo grandão Já passei quilo, passei grama Hoje eu passo meu som de caminhão Tudo complexo, eu vejo luzes, cruzes Tanto estresse nos une, e eu não fuge Se livra da laranja apodre antes que fungue Queimando o Evo, ouvindo food Eu vim do nada pra mudar essa cena Tem uns dias, melhor andar sozinho do que em falsa companhia Fixe, conflite, não flipe pro outro lado Eu tô no beat, com as beat eu não insisto Que eu tô vacinado Eu disse que a minha vingança tá vindo a cavalo E o índice de trouxa multiplica por metro quadrado Amado por muito lugar que eu passo Quem me tirou teve o fim decretado Colado só com os verdadeiros no traço E vamo ver se eles tem mesmo esse peito de aço Hoje eu senti o mundo sob os meus ombros Preciso relaxar pra pressão baixar Hoje eu senti o mundo sob os meus ombros Preciso relaxar pra pressão baixar Eu saio ileso, eu noigo, menco Eu tô no meu momento Eu tenho mais de mil soldados no meu regimento Eu tô de noite e de dia procurando meu caminho Eu tenho a melhor quadrilha Eu tenho o dia de aqui, corre comigo Inspiro, bandido, de coração Eu digo que eu não vou vacilar Considerado, eu sigo Tô com meu fininho no bolso Sem causa problema, eles pedem que eu mude Com a peça de lado, sua cara dilata Eles pedem que eu fure, mas não me ilude Pipoco não é bola de gude E eu sigo impune, um só amor nos une E eu não preciso de nada pra provar meu valor Tudo que vem do coração é sincero E o que Deus me deu, nenhum homem tirou E eu não entrego a minha verdade pra nenhum esquema Tô protegido, eu sei que vale a pena Pra cada breve escuridão a minha luz é plena Hoje eu senti o mundo sobre os meus ombros Preciso relaxar, pra pressão baixar Hoje eu senti o mundo sobre os meus ombros Preciso relaxar, pra pressão baixar